Olá! A música do vídeo de hoje é um pedido da escrita Regina Célia Garcia de Freitas, uma maravilhosa apoiadora do canal, que graças a pessoas como ela, é possível esse canal seguir em frente postando muito material para violinistas, sempre buscando uma forma limpa, simples e direta de se tocar violino. E se você deseja ser um apoiador desse canal e nos ajudar a seguir em frente com ele, tem um link na descrição do vídeo, do perfil do canal no site do Apoia-se. Conteboa e receba vantagens, que vão de aparecer o nome aqui no canal, até te dar o poder de escolher que música desejo que sejam feitas versão Violin Tab e postadas aqui no canal. Entre no link da descrição e apoie o canal para nos incentivar a produzir cada vez mais material. Por fim, um agradecimento especial ao empresário e patrocinador do canal, Juliano Bonfim Carregaro, que sempre está dando força e investindo para que a música seja sempre lembrada. como algo importante na vida das pessoas, para seu desenvolvimento pessoal, social, psicológico e afetivo. Graças ao Juliano Carregaro e apoiadores do canal como a Regina Freitas, que este canal está ganhando cada vez mais força. Apoie você também e se torne um dos responsáveis pela evolução e disseminação do aprendizado da primeira arte através do rei dos instrumentos, o violino. Valeu e boa música! Eu conheço o medo de ir embora Não saber o que fazer com a mão Gritar pro mundo E saber E o mundo não presta atenção Eu conheço o medo de ir embora Embora não pareça A dor vai passar Lembra se mudar Se não der esqueça De algum jeito vai passar Lembra se mudar Se não der esqueça De algum jeito vai passar De algum jeito vai passar De algum jeito vai passar O sol já nasceu na estrada nova E mesmo que eu impeça Ele vai brilhar Lembra se mudar Lembra se mudar Lembra se mudar Se não der esqueça De algum jeito vai passar De algum jeito vai passar Eu conheço o medo de ir embora O futuro agarra O futuro agarra a sua mão Será que é o trem Será que é o trem Que passou Ou passou Ou passou Quem fica na estação Eu conheço o medo de ir embora E nada E nada que interessa Se pode guardar Lembra se mudar Se não der esqueça De algum jeito vai passar Lembra se mudar Lembra se mudar Se não der esqueça Se não der esqueça De algum jeito vai passar O sol já nasceu na estrada nova E mesmo que eu impeça Ele vai brilhar Lembra se mudar Lembra se mudar Se não der esqueça De algum jeito vai passar Lembra se mudar Lembra se mudar Se não der esqueça De algum jeito vai passar Lembra se mudar Lembra se mudar Lembra se mudar Lembra se mudar